Oi, crianças, tudo bem? Fizeram as atividades? Acharam difíceis? Vamos lá para a nossa correção? Então, a primeira atividade era na página 70. Número 1, observe a ilustração a seguir e responda as perguntas propostas. Então, a Tia Fernanda falou que era para vocês observarem o que estava em cima da mesa e o que estava embaixo da mesa. Aí era para responder, que objeto está embaixo da mesa? Então, qual está embaixo da mesa? A meia. Então, vocês teriam que escrever, né? A meia está embaixo da mesa. Depois, pergunta lá, quais os objetos que estão em cima da mesa? Quais os objetos que eram? Então, os objetos que estão em cima da mesa eram um dado e uma peça de dominó, não é isso? Então, quem escreveu um dado e uma pecinha de dominó, parabéns. Número 2, olha lá. Então, Danilo está em uma estrada e precisa ir ao local ensolarado. Para ir a este local, ele precisa pegar o caminho da esquerda ou da direita? Então, olha lá, o que a Tia Fernanda falou. Vocês estão olhando, né? De frente para o desenho. Então, qual que é? Qual que é o lado? Qual ele precisa pegar? A esquerda ou a direita? Então, ele precisa pegar o lado direito para chegar, né? Onde está o tempo ensolarado. Então, aqui seria escrever o caminho da direita, ok? Então, passando para a página 71. Olha lá. Observe a estrada com os carros a seguir. Então, a Tia Fernanda mostrou. E aí, está lá assim, ó. Usando o carro vermelho como referência. Então, o carro está aqui, ó. O vermelho é esse. Então, vamos lá. Quais são os carros que estão do lado esquerdo da imagem? Os carros que estão ao lado esquerdo são os carros que coram. Olha, amarelo e o branco. Olha lá, ó. Tem um branco lá, ó. Bem escondidinho. Ó, amarelo e branco. E quais são os carros que estão ao lado direito da imagem? Referência, o vermelho. Então, qual que está ao direito? O carro azul e o carro laranja. Então, a esquerda é o carro amarelo e branco, né? E a direita, o carro laranja e azul. Certo, pessoal? Então, eu espero que tenha acertado, hein? Olha essa obra. Essa obra de artes aí, ó. Aparece algumas figuras geométricas planas. Quais figuras que apareceram aí, pessoal? Olha lá. Então, aqui, ó, apareceu o quê? A imagem do quadrado e retângulo. Então, vocês terem que colocar aqui quadrado e retângulo, certo? A número 5 pergunta lá, ó, quais são as semelhanças entre o quadrado e o retângulo e quais são as diferenças? Então, olha lá. Primeiro, a semelhança entre o quadrado e o retângulo é que ambos têm quatro lados e quatro vértices. Você lembra que a Tia Fernanda mostrou aquele pontinho lá, o que é vértice? É onde as linhas se encontram? Então, o retângulo e o quadrado têm a semelhança... O que é que eles têm de semelhante? Os quatro lados, né? Eles têm quatro lados e quatro vértices. Qual que é a diferença entre o quadrado e o retângulo? Que o quadrado tem quatro lados iguais e o retângulo tem quatro lados diferentes, né? Certo, pessoal? A nossa atividade tá aí, ó. Então, lembrando o que a Tia Fernanda falou do quadrado, porque o retângulo é diferente os lados, né? Dois são iguais e dois diferentes, né? Os lados não são iguais. Vamos lá, página 72. Olha, observe as figuras a seguir e escreva com quais figuras geométricas planas eles se parecem. Então, vamos lá. Olha o caderno, ele se parece com o quê? O caderno lembra um quadrado. Esse campo aqui de futebol, ele lembra o quê? Um retângulo, não é? E essa placa aqui? Lembra um triângulo. Olha, olha o caderno, ó. Os quatro lados dele, ó, são iguaizinhos. A gente medir até a mesma medida. O campo de futebol, as laterais, ó, são iguais e aqui são iguais. Mas eles não têm a mesma medida todos os lados. E a placa é um triângulo. Quem escreveu isso, tá de parabéns. Agora, olhem. João desenhou uma sequência de figuras usando estrelas e círculos. Desenha a próxima sequência de figuras que João terá que desenhar. O que ele teria que desenhar depois? Olha lá. Ele teria que desenhar estrela, estrela e círculo, né? Para fechar a sequência, porque ele terminou em círculo. Então, seria estrela, estrela e o círculo. Correto, pessoal? Então, olha, espero que vocês tenham acertado. Depois vocês mandem foto para a Tia Fernanda corrigir, ok? Um beijo para vocês. Até a próxima aula, crianças.